Oi, eu sou o David. Depois de ter explicado, depois de ter feito uma grande explanação a respeito do processo de implantação BIM, destacando que todo o processo bem feito tem essas etapas como básicas, obviamente que isso vai ser adaptado de acordo com a realidade de cada empresa, de cada construtor, escritório de arquitetura, escritório de engenharia, ok? Ou incorporadora. Vamos entender algumas dessas etapas aqui nessa quarta fase, que é a fase de treinamento, ok? Vamos avançar aqui. Pronto. Aí o que acontece? Dependendo do formato como foi feito o planejamento e também dos objetivos traçados pela equipe que está montando o planejamento, em geral um coordenador representante da empresa e ou consultor. Poderão ser escolhidos alguns desses treinamentos, tá certo? Que obviamente tem a ver com o objetivo, legal? O primeiro treinamento comum a todos os casos, praticamente, literalmente todos os casos, a meu ver, é o BIM, conceitos e aplicações. É para que você entenda o todo. Então, por exemplo, se você está assistindo essa aula, como parte de um dos meus treinamentos, fique sabendo que você precisa conhecer e pesquisar muito bem esse tema, que é o tema BIM, tá? Para que você tenha uma profundidade de entender o contexto geral daquele elemento que você está estudando e está se aplicando, ok? Bom, então esse é um curso, em geral, é um curso pequeno, é um curso, meio curso, meio palestra, ministrado em quatro horas, em geral, feitas por mim ou pela arquiteta Karina Matias, mestre no assunto. Fez um mestrado sobre o conceito BIM, ok? Revit básico para BIM. O Revit básico para BIM é o início. Então, para todo mundo que vai mexer com BIM, utilizando tecnologia Autodesk, Revit é a principal ferramenta e todos devem fazer esse curso. David, a minha empresa é uma empresa de hidráulica. Nós fazemos projetos de engenharia hidráulica, predial, sei lá, industrial. Revit básico para BIM, tem que fazer, tá legal? David, eu faço estudos de viabilidade básico, eu faço interiores básico, tem que fazer, ok? David, eu sou só o coordenador. Revit básico para que você entenda como a ferramenta pensa, o raciocínio da tecnologia dessa fantástica ferramenta. Aí você vai ter noções de tempo, forma de trabalhar, forma de extração de quantitativos, forma de análise, movimentar o modelo, pedir para trocar A, B ou C, tá certo? Entender essas peculiaridades faz parte da tua formação dentro do conceito BIM, tá? Então, Revit básico e conceito é fundamental, tá? Revit para projeto executivo de arquitetura, tá? Eu chamo de Revit básico e Revit avançado também, tá legal? Mas é um Revit avançado focado na disciplina arquitetura para projetos executivos, ou seja, detalhamento de esquadrias, funções avançadas de modelagem, funções avançadas de trabalho em equipe, utilização de alguns plugins estratégicos, dependendo da sua área de atuação e por aí vai. Então, é um treinamento super top, tá legal? Vale ressaltar que todos esses treinamentos, eles são ministrados pela minha empresa, pela minha equipe, às vezes por mim, às vezes por mim, um outro colega, às vezes, simplesmente de um outro colega, através da minha intermediação, ok? Da intermediação da minha equipe. Revit para interiores BIM, eu adoro ministrar esse treinamento, arquiteta Fernanda Schmidt Velasquez também ministra esse treinamento em parceria conosco, e interiores é um negócio, assim, fundamental, porque muitos escritórios só trabalham com projetos de interiores. Eu vou mostrar um caso aqui, usado com permissão, do escritório Unity Arquitetura. Eles fazem uns trabalhos maravilhosos, tem mais de 100 projetos já dentro dessa tecnologia. Aliás, foi um escritório que eu fiz o processo de implantação deles de ponta a ponta, foram 9 ou 10 meses de trabalho, indo todo mês lá ministrar uma tipologia de treinamento. E eles me permitiram colocar aqui no meu site, esse que você está vendo no meu site, temos algumas imagens aqui, aliás, tem mais aqui também, aqui embaixo, olha, em BIM, implantação BIM para imobiliárias. Acho que é aqui que eu coloquei outras imagens, outros 360, mostrando o poder do treinamento, do entendimento, do conhecimento de Revit para interiores. aqui ele fala das impressões 3D, foi daqui que tiraram uma imagem, uma vez eu vi uma imagem minha no divulgação de um evento, foi daqui que eles tiraram, essa imagem aqui. Então aqui eu tenho alguns exemplos de projetos de interiores, tá? Vamos abrir esse aqui, por exemplo. Então deixa carregar, ele espera um pouquinho para carregar, não está em alta resolução ainda. Deixa carregar aqui. Enquanto isso eu vou explicar os outros módulos, deixa carregando aí. Já não, não. Bom, vamos lá, Revit para interiores, Revit para estudos de viabilidade, trabalho com massas, topografia, estudos de área para cálculos de prefeitura, recuo e etc e tal, área útil, área privativa e por aí vai. Então esse treinamento é focado nessa disciplina. Mas lembrar que o conceito, são 4 horas, o Revit básico em geral, são 30 horas presencial que eu estou me referindo, tá? O executivo varia de 30 e 40 horas, dependendo do porte da empresa, do tamanho da equipe, das tipologias de projetos que eles fazem. O interiores em geral são 20 horas, tá? É um curso mais curto. Estudos de viabilidade também de 20 a 30 horas, dependendo do volume de trabalho e das tipologias trabalhadas, tá? O curso de estrutura, é estrutura. É em parceria com o engenheiro, com o doutor Lee Chung, e eu não sei se eu estou pronunciando correto, mas eu acho que é isso, tá legal? E eu faço a parte Revit, ele faz a parte de cálculo estrutural, tá legal? E como essas coisas se interligam, se relacionam. Curso de Revit para elétrica BIM, ok? Nada mais é que um treinamento para os projetistas de elétrica trabalharem de forma tridimensional, de forma BIM. Já trabalhando toda a área de compatibilização, já vendo as soluções de engenharia que eles vão aplicar nos seus projetos de elétrica. Obviamente que passa pela criação de circuitos, locação das tomadas, dos interruptores, dos pontos de luz, fazendo a interligação de tudo isso com os conduites, ou utilizando bandejas de cabeamento e por aí vai. Obviamente que esse curso de elétrica, ele se estende para outras disciplinas relacionadas a elétricos, como a parte de lógica, CFTV e por aí vai. Beleza? Bom, o próximo treinamento nosso é o de Revit para hidráulica, seguindo o mesmo raciocínio da elétrica, fundamental para compatibilização, porque ele vai trabalhar ali as tubulações de água fria, de esgoto, de água quente, obviamente, se não é aquecedor, se é em conjunto, se é do prédio e etc. Essas possibilidades. Tá legal? Água de reuso, pluvial, ventilação, tubulações das suas diversas dimensões, os seus diversos materiais de fabricação, as suas inclinações, no caso de esgoto. Isso você vai ver no nosso curso de hidráulica. E mais uma vez, por que Bim, David? Porque irmão, ele tem um grande fator na compatibilização das disciplinas. Porque cada tubão assim de 100, meu irmão, dá um trabalho na obra impressionante. Tá legal? A mesma coisa funciona para o curso de hidráulica, opa, de ar-condicionado, que também é um outro curso, porque, obviamente, quase sempre são profissionais diferentes. Então, tem um curso para elétrico, curso para hidráulico, curso para os engenheiros da área de ar-condicionado e climatização, e por aí vai. Isso vai além do prédio, nessa área de ar-condicionado, por exemplo, muitos clientes meus fazem projetos de Fabril, como o pessoal da marca, projetos lá no Rio de Janeiro, faz muito Fabril. Então, acaba sendo necessário também a utilização, porque, de novo, compatibilização é fundamental, que todas as disciplinas estejam dentro do modelo BIM. E também, isso afeta lá o próximo curso, aliás, não sei se é exatamente o próximo, mas lá na frente, o nosso curso de orçamento, porque todos esses elementos têm composições de preços relacionados a eles. Tá certo? O nosso próximo curso, Revit Edição de Famílias, Deixa eu ver se já carregou lá direitinho agora. Não carregou não. Ah, agora carregou. Ó, resolução máxima. Você pode entrar no meu site e ver vários. Isso aqui é interiores. E por que você virou agora, quando for falar de edição de famílias? Porque a gente trabalha edição desses blocos, de portas, janelas, edição de família, para qualquer um que quer ser BIM Manager. Edição de família é fundamental. Você tem um escritório grande, trabalha num escritório grande, as pessoas precisam se desprender de utilizar a ferramenta, blocos da internet, fora do padrão, fora da norma, sem informação. Então, se você quer fazer BIM de verdade, edição de famílias é para o engenheiro, é para o arquiteto, é para o escritório de interiores. Edição de família é fundamental para quem quer fazer BIM em alto nível. Tá? E aqui, alguns exemplos, né? Aqui, exemplo de projetos de interiores, né? No treinamento de interiores, inclusive, você vai aprender a fazer esse 360 aqui, que é fantástico. Beleza? Voltando para cá, plugins de aceleração, isso também é avançado do avançado. É um treinamento que eu criei para trabalhar diversos plugins. CGS, os meus, David, QE Code, e uma porção de outros programas, Open, Open, eu não vou lembrar o que faz, aberturas automaticamente, quando vai fazer a compatibilização, elétrica, hidráulica, arquitetura, estrutura, ar-condicionado também. Então, nesse curso, a gente desvenda vários desses plugins, aconselha clientes, porque imagina que, eu sempre acho isso, com o uso dos plugins, você dobra a capacidade do Revit. Então, se você está começando agora, no mundo do BIM, no mundo do Revit, você se encanta com as palestras, e com o que o programa é capaz de fazer. Amigo, se você começar a utilizar plugin, você dobra a capacidade do programa. É um negócio absurdo. Está legal? BIM managers, qualquer BIM manager, quero ser BIM manager, plugins de aceleração. Está legal? 12, coordenação de projetos BIM. Em geral, é um treinamento que eu aconselho, eu faço em parceria com a Karina Matias também, e às vezes com o Carlos Cabral. E esse curso de coordenação, de projetos, em geral, é para a construtora ou a incorporadora. Eles não projetam, eles têm que contratar os projetos. Então, depois de contratados esses projetos, os projetos chegam na mão desses profissionais, e eles têm que fazer análise, compatibilização, a coordenação, que vai muito além de compatibilidade. Ou compatibilização. Orçamento de obras é você dizer, você arquiteto, você engenheiro, esse projeto custa X. lá você aprende a gerar relatórios, relatório de curva ABC, de suprimento, curva ABC de serviços, cronograma físico financeiro, a própria planilha orçamentária, a lista de suprimentos também, mas eu queria falar a lista das composições de preços utilizadas, trabalhando com composição de preços, SINAP, CEINFRA, lá do Rio de Janeiro, EMOP, São Paulo tem FDE, e vários bancos de composições lá, e você aprende neste treinamento, orçamento de obras em projetos BIM, que inclusive, já tem gravado em plataforma de EAD. Tá legal? David, você vai gravar todos estes cursos em EAD? Alguns sim, alguns não. Tá legal? Alguns já estão gravados, e outros vou gravar, mas, a ideia aqui é apresentar as possibilidades de treinamentos presenciais, todos estes já estão disponíveis. Tá legal? E, aliás, David, estou aqui no interior de Goiás, estou aqui em Caruaru, estou aqui em Floripa. Irmão, eu e minha equipe vamos em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do Brasil, eu adoro viajar, eu gosto de comer a comida do lugar, eu gosto de visitar as praias, os rios, eu estou numa vibe agora de ir para o frio, eu peguei um frio lá em Curitiba, todo mundo reclamando, e eu, curtindo o frio, adoro o frio, então, quanto mais para baixo, eu vou ficar felizão. Tá legal? Mas, também gosto de calor, tá certo? As praias ali, uma vez eu fui em Aracaju ministrar um treinamento, uma praia maravilhosa, tá? Praia também de Fortaleza é muito boa. Então, a gente ministra esses treinamentos presencialmente, para empresas, para grupos de estudantes, é só mandar um e-mail para nós, contato, arroba davidpintoconsultoria.com.br, e nós vamos aonde você está, sem limite, sem restrição. Inclusive, se você está nos ouvindo fora do Brasil, também nós vamos até lá. Ok? Nunca fiz, mas eu vou. Operação BIM na obra. Ora, esse treinamento é para a equipe que faz a gestão, o gerenciamento das coisas dentro do canteiro de obras. Óbvio, com todas as disciplinas modeladas, eu vou ensinar a eles os diversos programas, a maioria gratuito, de análise de modelos dentro da obra. Seja um prédio inteiro, seja um pavimento, seja um banheiro, seja um apartamento, é importante que a equipe de obra usufrua disso, porque ela precisa, desculpa, entender como um todo, o que é que ela está construindo. E esse treinamento aqui vai além também, inclusive, para a gestão de canteiro de obras, utilizando QR Code, imprimindo etiquetas de material que chega, que sobe na cremalheira e por aí vai. Tá legal? Operação BIM na obra é top, é mais um curso avançado dos avançados em geral, dentro de implantações, mas pode ser contratado separadamente também. Todos esses aqui fazem parte dos meus processos de implantação, mas também podem ser contratados separadamente. BIM para imobiliárias e corretoras. Você acha que um corretor sabe utilizar aquele 360 que eu acabei de mostrar, compartilhar, alguns sim, outros não. Esse treinamento é para essa equipe. Aqui, olha, eu tenho aqui na minha tela, uma impressão 3D. Você tem ideia de quanto custa uma impressão dessa aqui? Você sabe que isso aqui é altamente viável para uma incorporadora. Agora, coloca uma maquete de eletrônica dessa aqui na mão de um médico, de um enfermeiro, de um advogado, de um comerciante, de um político, de um militar. Ele vai passar o dia inteiro olhando essa maquete e quando ele decidir pelo apartamento, vai ser este apartamento. É esse poder de convencimento, essas técnicas e esses novos recursos de tecnologia que eu ensino nesse treinamento BIM para imobiliárias e corretoras. Terminou? Terminou. Aqui, olha, para finalizar, algo que eu acho muito importante, está legal? Falando nesse contexto de treinamento, é algumas coisas que são consolidadas no mundo BIM. David, o que seria consolidada para você é que as empresas estão utilizando de forma profissional, as pequenas, as médias e as grandes. É inquestionável. Revistas, artigos, mestrados, doutorados, confirmando isso. Está legal? Melhores projetos. Compatibilização entre as disciplinas. Fantástico. Rastreabilidade da informação. Manipulação da informação. Isso é muito importante. Você calcula, você filtra, você joga no pavimento, você joga relacionado a um ambiente, por exemplo. Quando você vai fazer medição por apartamento ou por espaço. Está legal? com seu empreiteiro ou área de governo. Planejamento. Não precisa falar. Está certo? Orçamento, então, de ponta a ponta. Super consolidado. Otimização de entendimento da obra. Obviamente, quando você coloca um elemento 3D, o apartamento inteiro ou andar inteiro, há uma otimização desse entendimento por parte da equipe que está lá no canteiro de obras. E você tem o compartilhamento de informações, que é óbvio, que vai e tramita entre os vários parceiros. Isso é BIM. E tem a confiabilidade dessas informações. Por quê? Porque, tão simplesmente, todo o modelo está integrado. 3D foi extraído. Aliás, as pranchas 2D foram extraídas do 3D e tudo está interligado. As tabelas, a quantificação, o orçamento e por aí vai. Novos recursos de visualização como esse que eu mostrei aqui no 360 do projeto lá do pessoal da Unity. Queridos, esses são alguns dos elementos que, a meu ver, pelas empresas por onde eu andei e que meus colegas, meus parceiros andaram, são resultados consolidados dentro do mercado BIM. Brasil, ok? Existem mais coisas? Existem mais coisas lá fora. Aí você me pergunta, David, qual é a configuração mínima do computador? Me perguntam muito isso. Meu amigo Kleber me pediu para acrescentar isso aqui nesse vídeo. Veja bem, Revit, Você pode trabalhar uma casa de 50 metros quadrados, planta baixa, corte, elevação. Uma máquina básica faz isso tranquilamente. Quer uma máquina básica para você, David? Um i3 com 4 de memória. Você vai fazer isso aí tranquilo, sem placa de vídeo. David, qual é uma máquina boa para eu trabalhar um prédio? Irmão, é óbvio que qualquer máquina acima dessa que eu te der a configuração agora, você vai rodar melhor, cada vez melhor. Então, o básico para você fazer algo legal, muito bom, um prédio, i7 com 16 de memória e uma placa de vídeo de 1 ou 2 gigas. É óbvio que se você tem a última geração do i7, 32 de memória, uma placa de vídeo de 4 gigas, ele vai rodar com muito mais potência. Tá legal? Então, fica a dica. David, quero comprar um computador, tenho mais ou menos entre 3 mil e 4 mil. Irmão, não estou fazendo merchandising, nem estou ganhando nada por isso, mas eu aconselho, compro um Dell, pai. Você vai lá, Dell Gaming, Gaming, que eu não sei para pronunciar, mas você coloca lá, game que vai dar legal. Dell Gaming, você tem lá um computador entre 4 mil, 4 mil e 500, na promoção 3 e 500, você dá uma chorada lá no vendedor, essa máquina é uma máquina boa. Eu estou falando de notebook. É óbvio que se você não tem pretensão de comprar um notebook, um desktop é melhor, ele tem um potencial melhor pelo investimento dado. Tá legal? Então, eu uso notebook, eu acho super prático, eu conecto outro monitor maior, fico feliz da vida, levo para cima, para baixo, viajo, palestro e... mando bala. Entendeu? Então, fica a dica, i7, a última geração, 16 ou 32 de memória, e uma placa de vídeo de 1, 2 ou 4 gigas. Óbvio que cada vez mais, melhor. Tá? Uma máquina ali entre 4 e 5 mil. Ok? Hoje, eu estou falando aqui, em janeiro de 2018, sabe? Fevereiro já, hoje é fevereiro de 2018. Talvez, principalmente, diminua, tem outras coisas mais potentes lá para frente. Mas, aqui, nessa versão que nós estamos trabalhando do Revit hoje, 2018, essa máquina é uma boa máquina. Tudo bem? Eu sou o David, este é o meu site, davidpintoconsultoria.com.br e, mais informações, quer conversar, vamos falar sobre treinamento, vamos falar sobre implantação. Mande um e-mail para nós, contato, arroba davidpintoconsultoria.com.br aliás, é, tá certo, .com.br e a gente se vê, por aí, sei lá, na sua empresa, numa palestra, num evento, ou, simplesmente, no YouTube. Ok? Obrigado.